Eu acho isso é complicado, principalmente para quem é mulher, porque a gente já nasce subjugada a isso, a gente já nasce condenada a tudo que a gente fazer, ser criticado, ser visto por uma leitura completamente machista e patriarcal. Então se a gente sai na rua, a gente é vadia, se a gente fica em casa, a gente é para casar. Ninguém para para pensar que as mulheres que estão na rua também podem ser mulheres para casar. E essa é só uma das expressões do machismo que a gente passa. Qualquer pessoa aqui pode dar um longo depoimento de histórias sobre toda forma de machismo que já foi vivido, já foi atingido. Então eu acho que essa não deixa de ser uma iniciativa importante de estar aqui, denunciando o machismo que a gente sofre. Só que eu acho também que não pode ser só uma marcha que denuncie isso. Tem que ser outros mecanismos. Só, acabou o tempo, acabou.